Plão, tica, plão, plão Oi, gente! Então, eu estou fazendo um vídeo deitada, bem bela, na minha cama Porque esse vídeo tem tudo a ver, assim, com meio que essa vibe, assim, pijama, caminha, entendeu? Friozinho Porque eu resolvi fazer um vídeo mostrando quatro ideias, quatro inspirações de fotos pra tirar no frio Eu não sei vocês, mas aqui em Porto Alegre, pelo menos E é aí que eu fiquei inspirada a tirar algumas fotinhas que tenham essa lembrança de frio Pra isso, eu me inspirei em duas pessoas A primeira, primeira, é a Melina Souza Eu vou deixar o Instagram dela aí embaixo pra vocês seguirem Eu recomendo muito o Instagram da Melina Ela também é youtuber e blogueira e escritora Ela é maravilhosa E ela sempre tira, ela ama o frio E ela sempre tirou umas fotos muito lindas, assim, com esse tema Então... Me inspirei muito nela E também na Anastasia Vokova, que é a minha fotógrafa preferida Porque ela mora... Eu acho que ela é russa Ela mora na Rússia, então muitas vezes tá frio E ela tira foto com um monte de pelinhos e fofinhos e coisas, sabe? Quentinhas, que remetem ao frio Então eu achei que era legal trazer pra vocês Ideias de fotos pra vocês tirarem Pra colocar no Instagram, pra colocar no blog, enfim E é isso! Vamos lá pegar os itens Achar a melhor luz E vou mostrando tudo pra vocês Primeira coisa que a gente tem que pegar pra tirar fotos Que nem a Mel e tirar fotos de inverno, logicamente São meias Eu gosto bastante de meia lisa E principalmente meias que são compridas, sabe? Essa daqui é branca, essa daqui é cinza igualzinha a essa E essa, ela é um pouquinho mais curtinha Mas mesmo assim ela tem, né, essa partezinha da canela E ela tem esse detalhezinho aqui, né, de rendinha na ponta Que deixa bem bonitinho E eu acho que meia faz toda a diferença, gente Outra coisa que a gente precisa ter é um caderninho Esse daqui ou um livro, né? Eu sempre pego esses dois livros Que é A Parisiense e Como Ser Uma Parisiense Porque eles são muito, muito bonitos de se fotografar Mas tu pode pegar qualquer livro aí que tu ame Ou que tu esteja lendo No momento eu não tô lendo nenhum Por isso que eu vou pegar qualquer um aqui que combine com a foto Mas isso fica ao teu critério E esse daqui é o meu caderninho de anotações com ideias pra vídeos e tal Que eu também acho legal aparecer na foto Porque ele também tá sempre no meu dia a dia O interessante na foto são os cobertores Porque afinal é inverno, né gente? Então eu tenho esse cobertor aqui que tá super fofinho Que eu gosto bastante de tirar foto nele E eu gosto porque ele tem dois lados Então é legal que tenham bastante texturas na foto Pra ela realmente dar essa impressão de inverno Mas eu acho que eu não quero tirar foto aqui Por causa da luz Eu quero uma coisa mais clarinha Porque aqui tá tendo um raio de luz e tal Então o que a gente vai te fazer é tirar da cama Gente, é assim mesmo Tu quer uma foto boa? Precisa ir atrás da luz boa, entendeu? Eu vou trazer ele aqui Onde tem esses raios de sol entrando Eu acho que aqui a luz tá mais interessante Eu vou pegar mais esse cobertorzinho aqui Pra dar ainda mais textura na foto E vamos arrumar isso aí tudo Outra coisa muito importante Que a Melina tá sempre tomando E que eu acho que combina muito também É um chá Na verdade pode ser o que tu quiser, né? Eu não tomo café, eu gosto de tomar chá Então eu vou me fazer um chazinho já Vou me fazer um agrado aqui E eu tenho essa caneca Que eu comprei em Buenos Aires Mas ela tem pra vender em várias lojinhas por aí E ela tem um bigodinho Mas pega tua caneca favorita Que tu acha mais bonita, assim Que seja clean E faz um café, um chá pra ti Pra gente usar na hora da foto também Até aqui eu já dava uma foto legal Olha Se tu aí gosta de chá Que nem eu Recomendo muito o chá de anis É um dos que eu mais gosto E é um chá super baratinho Então assim Muito bom Vai ser abrir isso Com uma mão só, né? Xixu Olha que telinha A princesa da casa Olhem, essas são algumas, né? Das minhas fotos de inspiration Vou pegar meu tripé Essa câmera que eu tô usando pra gravar É a que eu vou usar pra tirar as fotos Mas se tu não tem uma câmera Só tem celular Recomendo uma coisa Que eu tenho que achar aqui Só um momentinho Se tu só tem um celular Eu recomendo que tu tenha um standzinho Um apoiozinho que nem esse Que é um apoio pra celular Pra colocar entre pé Isso aqui eu comprei Na verdade era um pau de selfie Que eu peguei só, né? Essa coisinha aqui Pode comprar um tripézinho pequeninho Alguma coisinha Ou se tu tiver um tripé que nem esse Tu pode usar um tripé Que vai ficar bem mais fácil De posicionar teu celular Mas, né, gente? Como eu tenho essa câmera aqui Eu vou usar ela Porque, né? Temos que usar o que temos Mas essa daqui é uma Canon T5i E a lente é 18,55mm Ah, e eu tô de pijama mesmo Porque eu acho que é legal, assim Esse foi o pijama que eu dormi Não o casaco, mas enfim Mas eu acho que fica legal De pijaminha as fotos de inverno Então, seguinte Vou tirar vocês daqui, tá? Então, gente Interessante é deixar enrugadinho mesmo Pra deixar bastante textura Eu escolhi esse aqui Deixar a parte branca Olha, eu gostei Combinou com as minhas pantufas Peraí Toda oportunidade que a gente tem, gente De tirar uma foto A gente tira Belezma Agora vamos posicionar La câmera Ó, vou colocar o tripé Mais ou menos aqui Um pouquinho mais pra cá E aí Vou abaixar bem Aqui, ó Pra ela ficar quase flat Não vai ser totalmente Mas vai ser quase Vamos ver Não tô curtindo muito Acho que eu vou vir Desse outro lado Ah, desse lado é melhor A cinza ou a azul Acho que vamos tirar com os dois Pra ter certeza, né? Então vamos lá Gente, vocês vão ter que olhar Como tá uma árvore aqui Peraí que eu vou mostrar pra vocês Olha que coisa linda Muito linda, né? Anyway Tá Enfim, eu amei o resultado Eu olhei as fotos aqui pelo visor E amei como as fotos ficaram Agora De flat layer Acho que tá bom Mas Vamos tirar uma assim Meio de ladinho Tipo essa Que é mais de ladinho, né? Pra isso Vamos Vamos roubar As roupas da minha mãe Pegar esse blusão aqui Que ele é fofo E na parte de baixo Eu vou botar uma calça De pijama Gente, dá pra fazer flat layer Sem a gente tá aqui também Tipo, sem a gente aparecer na foto Então vamos fazer uma Só pra mostrar Vamos pegar o nosso chazinho E aí Vamos colocar isso aqui Assim O importante da foto flat layer É ou tu procurar a simetria dela Ou tu fazer esse meio S assim Sabe? Tá, pronto Agora vamos pra outra foto Ó, vou deixar o meu trepé virado pra lá Gente, seguinte Eu abaixei super a câmera Sabe? O trepé tá quase na menor posição dele Eu abri o livro E tava escrito Bem nessa página aqui Escrito riqueza Ou seja Acho que é um sinal Não, tô brincando Enfim Eu tô sentadinha aqui Do lado da minha cama E a ideia é tirar a foto Com o livro assim Eu acho que eu vou Me tapar com cobertor E aí vou dar um Tipo um zoom Assim, ó Pra não aparecer meu rosto Né? Enfim Tcharam Bora tirar foto Eu deixei tudo tão quentinho Que agora eu tô com calor Pelo amor de Deus Então depois de fazer essas fotos Agora eu vou fazer fotos Aparecendo meu rostinho Então eu vou Só passar um corretivo Coisa básica Assim E vou tirar as fotos Com vocês Despertador Peraí Agora a gente vai pegar Las toquitas Pra fazer uma foto Não caia tudo Pelo amor de Deus Tá? Agora a gente vai tirar a foto Daqui pra cá Porque tem essa parede aqui E vamos tirar esse quadro A ideia é da parede branca Assim E só aparecer Tipo assim, ó Sabe? E aí temos que escolher Uma touca Toda a gente vai ter Por favor There's never an option To run Oh Oh What you're on and moan Tears keep on falling The night time is out Oh Oh You're on and moan Que fácil sou Então é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que vocês tenham se inspirado a tirar fotos de inverno, vocês também E é claro que dá pra adaptar essas fotos pra outras estações Outono combina muito também, obviamente Talvez mudar um pouco as cores, deixar uma coisa mais quente Outono lembra muito aquelas folhas do Canadá, um vermelho, um vinho Mas é isso gente Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deem muitos joinhas pra eu saber e pra eu fazer mais também E o importante é que nossas fotos ficarem exatamente iguais a dessas inspirações E sim fazer a nossa versão com as nossas coisinhas Como eu disse antes, o link do Instagram da Mel e da Anastasia Volkovo vão estar aqui embaixo E é isso gente, se vocês gostaram desse vídeo, deem muitos joinhas Se inscrevam aí no canal Um beijo e até mais Tchau